Mais um vídeo cheirosinho aqui no canal e hoje eu trago pra vocês lançamento de O Boticário pra celebrar o Dia das Mães em 2022. A gente conversa então sobre Liz Sublime. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Vivian e te convido a fazer parte dessa comunidade aqui. Então se inscreva, ativa o sininho, assim você recebe as notificações dos próximos vídeos em primeira mão e fica por dentro de tudo que acontece por aqui. E já deixa também o seu like, comenta, deixa comentários aí, qual é a sua percepção sobre essa fragrância, o que você quer ver, tá? Seu comentário é muito bem-vindo e também já compartilha pelo WhatsApp aí com pessoas que querem conhecer essa fragrância. Aqui eu falo das minhas percepções, que podem ser parecidas com a sua ou não. Afinal de contas, esse mundo é plural, é diverso e o bom da vida é isso, é a gente entender a opinião do outro e ver o que agrega ou não na nossa vida, né? Então aqui a gente vai falar hoje desta fragrância pro Dia das Mães, que eu adquiri na loja de O Boticário do Portal Sul Shopping aqui em Goiânia. Gente, é uma loja que tem um atendimento todo especial, as meninas são ótimas, a loja tá passando por uma reforma, tá quase terminando, vai ficar ainda mais bonita. Então mais um motivo pra você conhecer a loja de O Boticário do Portal Sul Shopping, certinho? Então agora a gente vai falar, né, desses dois itens aqui pro Dia das Mães. Delcolônia de 100ml, Liss Sublime, que é aqui, né, já uma sequência do Liss de 2020, que foi uma fragrância campeã de vendas, muito sucesso aí, muito benquista pelas pessoas. E agora o Boticário traz, então, essa sequência pro Dia das Mães, celebrando essa data tão especial, tem Delcolônia de 100ml e tem também, gente, o creme hidratante corporal, que é, nossa, uma delícia, 250 gramas, com uma textura, textura bem de creme mesmo, bem molenguinha. Pra quem gosta dessa fragrância de Liss Sublime, tem que adquirir também esse creme, porque aí você constrói aí, né, mais uma camada, uma delícia, gente. Esse creme é uma delícia na pele, delícia de cheiro, amei ele. Então eu acho que vale super a pena adquirir os dois juntos, né? Mas agora a gente fala, então, deste, que é a Colônia Liss Sublime. Reforce o brilho que existe em você, que é só seu, pra você se sentir mais sublime. Essa é a proposta aqui, desta Delcolônia. Bonito o frasco, né? Qual é o tipo de frasco que você prefere, hein? Trabalhadinho assim, redondinho, ou você prefere algo mais minimalista? Conta aí nos comentários. A tampinha dele vem vazada aqui no meio, tem aqui o símbolo, e ela segura bem o perfume, tá? Olha, vazadinha, tá vendo? Isso. E aí quando você encaixa, ele segura bem o perfume, tá? Bem seguro e bonitinho, né? E agora eu conto pra vocês como essa fragrância se comporta na minha pele. O Boticário fala que Liss Sublime é um amadeirado frutal. Eu não sinto esse amadeirado. Na minha pele vem como um frutal, que tem uma leveza e tem dulçor, que é constante. É uma fragrância muito linear na minha pele, mas eu sinto isso, sabe? Bem frutadinha, com um dulçor leve, que não incomoda. Pelo contrário, é agradável. Nas notas aqui de saída, a gente vai ter bergamota, cardamomo, laranja doce, mandarina e sálvia. Sálvia e cardamomo na minha pele não se apresenta. Eu entendo que tem aqui uma mandarina, uma laranja doce, mas nada assim muito explícito, sabe? É tudo muito sutil. Nas notas de corpo, a gente vem com uma floralidade muito interessante. Tem aqui mimosa, migué, tem flor de laranjeira, tem também iris nobre. Entrega uma floralidade discreta, interessante. Eu acho que o que fica mesmo, pelo menos na minha pele, é mais esse frutado. Tem um jasmin aqui também, que você vai sentir bem de leve, bem gostosinho. E aí, nas notas de fundo, a gente tem aqui um creme de pêssego. O pêssego, eu acho que é uma nota que fica bem constante na minha pele, bem gostoso. Tem também aqui uma mousse, tem vanila, tem sândalo e tem muskies. Gente, gostosinha, delicada. Ela é alegre, é jovial, ela é sutil. Esse dulçor que entrega aqui não dá pra incomodar. É uma fragrância muito fácil de se fazer assinatura. Ela é versátil, dá pra utilizar em todas as ocasiões diurnas. Eu acho que pra noite a gente precisa de uma fragrância um pouco mais encorpada, que tenha um pouco mais de informação. E essa aqui, então, pro dia a dia, ela é muito versátil, bem prática. Dá pra ser assinatura fácil. Vai agradar mamães que têm esse espírito mais descontraído, um espírito mais jovial, mais alegre. Uma delicinha. E apesar de ter esse lado muito frutado na minha pele, eu sinto ela levemente solar. Ela tem um brilhozinho, assim, sabe? Que irradia de maneira muito alegre. Muito gostosa, delicada. E em relação à projeção, projeta bem, fica quase uma hora aí projetando, deixando uma leve silage. Você sente um rastro delicado, tá? Ela não incomoda. E fixação de 7 horas na minha pele, entregando aura perfumada o tempo todo, que eu valorizo muito. Você vai sentir, bom, eu, né? Eu sinto essa fragrância por 7 horas o tempo todo. Eu lembro que eu estou com ela, assim, sabe? Uma delícia, muito versátil, muito gostosa. E apesar de ser feminina, dá pros homens utilizar também. Aqueles homens, né, que sempre são mais descolados, assim, conseguem utilizar numa boa, viu? Uma fragrância bem fácil de agradar. A gente tem aqui, né, uma entrega pro Dia das Mães que sai daquele tradicional que acha que o Dia das Mães tem que trazer fragrâncias clássicas, muito femininas, né? E aqui não. Aqui te entrega algo que é levemente, assim, é compartilhável. Levemente descontraída, alegre, sabe? Eu acho que foge um pouco dessa proposta de ver sempre a mãe com esse lado muito romântico, muito sério, muito clássico, assim. E eu gostei dessa proposta. Acho que o Boticário entregou aqui uma fragrância que vai fazer a alegria de muitas mamães. E também de pessoas mais jovens que ainda não são mães. Pode conhecer essa fragrância aqui, olha, pra ir pra faculdade, pra ir pro trabalho. Pra você ficar em casa, pra receber amigos, pra receber familiares também, sabe? Essa proposta, assim, uma coisinha bem descontraída, bem gostosinha. Se o seu ambiente de trabalho, ele tem essa vibe também, vai ficar super bacana. Muito boa, gente. E aí, claro, como eu disse, né, com creme corporal, acho que dá, assim, aquele up, sabe? Fica bem bacana. Essa é a minha percepção, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E eu espero você nos próximos vídeos. Beijo, gente, e até a próxima. Tchau! Tchau!